Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 17º dia operando aqui na Ike Option. Antes eu quero colocar uma aspas aqui no vídeo. Ontem eu operei à tarde, MHI, para ver como que... deixa eu ver qual foi mais ou menos o horário. À tarde não, foi às 10h50. Eu resolvi operar para ver como que é o mercado um pouquinho mais à tarde, né? E eu ganhei aí duas operações. Uma de primeira e outra foi no terceiro martinguei, eu já fiz um vídeo. Aí deu uma melhorada no resultado de ontem. O meu lucro alcançado no dia foi de R$4,04. Aí eu fiz um... eu gravei a tela. Ó. Deixa eu adiantar aqui. Ó, aqui era a maioria vermelho. Eu operei para cima. Aí deu um pouquinho de delay. Quer ver? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Aí a vela virou. Eu operei. Dei um delayzinho, que esse delayzinho salvou também. Mas eu ganhei essa operação de primeira. Estava pagando 78% aí, a Ike Option. Deixa eu adiantar aqui. Eu já tinha aberto outra tela, se desse ruim, né? Mas ganhei com tranquilidade essa primeira. Olha lá, ó. O índio, 1,57. Aí eu parei o vídeo. Aí foi para a segunda operação. Aí a segunda operação já foi mais complicado, ó. Eu perdi a primeira. Eu perdi essa segunda também, ó. Perdi feio. Aí entrei na terceira. Eu pensei que ia tomar loss. Mas, ó. Deu um in bem nesse terceiro, no último candle aqui. Olha lá. Deu um in. Ó. Foi um in com bem tranquilidade, assim, no terceiro candle, né? Mas, se desse ruim nesse último, nesse último candle, eu tinha tomado um loss. Bom, vamos para o dia de hoje, né? Também esse win aqui de ontem já ajudou a suprir aqui meu prejuízo. Que estava... Eu já estou com excesso aqui de R$0,48. Sobre o meu lucro. Até então, minha meta era ter R$9,36. E eu estou com R$9,84. E ainda um pouco acima da expectativa da minha meta. Bom, vamos lá. Vamos para o calendário econômico. A gente tem notícia... Não teve notícia no Japão. Vai ter notícia às 9h30 nos Estados Unidos. Agora é 8h10. Dá para operar com tranquilidade. Porque não é muito bom operar perto de notícia, né? E são notícias até com certa relevância. Tem uma, duas... Duas com três estrelas. Duas estrelas tem... Uma, duas... Três. Três com duas... Três, quatro com duas estrelas, né? Quanto mais estrelas, mais relevância tem. Mais o mercado... Mais risco do mercado ter volatilidade. Bom, vamos começar aqui. Deixa eu ver como aqui... Hoje já não teve tanto 2G. Ontem teve bastante 2G. O mercado está pagando R$0,87. A meta hoje é o quê? É R$0,37. E vamos lá. Bom, entrou agora numa... Entrou agora numa... Num quadrado aqui. Vamos esperar que... Vamos esperar que... Completar 5 velas, né? Ainda está na segunda. Eu vou dar uma pausa aqui. Daqui a um segundinho eu já volto. Bom, pessoal. Vou esperar aqui mais um... Mais 5 minutinhos, né? Mais 5 velas. Porque saiu um 2G aqui. E eu vou aguardar. Aí daqui mais um segundinho eu já retorno. Bom, pessoal. Retornando aqui. Já está entrando na quinta vela. Espero que não dê 2G. Para a gente poder operar. Se der 2G, a gente espera mais 5 velinhas aí. Isso daqui vai dar 2G. Deu indecisão do mercado aí. E aí, pessoal. Deu 2G. É... Vou esperar aí mais 5 velinhas aí. Para poder operar. Bem na última aí. Deu ruim. Ver se também não der 2G aqui, né? Essa daqui. O mercado ficou indeciso agora, né? Bom, pessoal. Vou dar mais uma pausa aqui. Daqui a um segundinho eu já retorno. Bom, pessoal. Voltamos aqui. Entramos na quinta vela. Espero novamente que não dê 2G. E pelo jeito o mercado está bem indeciso, né? A maioria está sendo vermelha. Eu vou operar para cima. Independente do resultado da última vela. A não ser se ela der uma esticada muito grande. Não, vamos seguir a estratégia. Se a estratégia é a maioria, é operar contra a maioria. Se a maioria é vermelha, então vamos operar verde. Se não der 2G, novamente, que o mercado está bem indeciso. Ó, novamente, 2G. Eita, pessoal. Hoje está complicado. Vamos esperar mais 5 velinhas aí. Bom, pessoal. Novamente, acho que deu 2G. Vamos esperar mais 5 velas. Tem que ter paciência. Não tem jeito. Vamos aguardar. Bom, pessoal. Entramos aqui na última vela de novo. Espero que não dê 2G, né? Aparentemente, acho que agora não vai dar, não. O mercado entrou com força compradora aí. Vamos aguardar a cor dessa última vela. Porque ela vai ser determinante para qual a direção que nós vamos operar. Tanto para cima ou para baixo. Esperar dar os 31 segundos. Está com força compradora. Se ficar com força compradora, vai ter 2 velas verdes. Então, vou operar para vela vermelha. Bom, vamos para 31 segundos. Lembrando que a meta hoje é 37 centavos. Pelo menos aqui, acho que eu vou perder essa primeira operação. Tenho mais duas aqui. Deixa eu já abrir a terceira. Vai entrar uns 31 aqui. Ah, deu delay. Esses dele que quebra as pernas. Olha, dá para ter operado aqui, ó. Vamos ver se o mercado vai me ajudar. Deixa eu já abrir aqui a outra para ficar esperto. Qualquer coisa. Hoje está naqueles dias que o mercado não está fácil. 6, 4, 3, 2, 1, deu win. O lucro aí de 61 centavos. Perdi a primeira. 2 reais menos 61. 61 de lucro. Se a meta hoje é 37 centavos. 0,61. Lucro de 63%. Vamos lá. Deu um excesso de 24 centavos. Já estou aí com excesso de 71 centavos. Vamos lá. Agora só. Amanhã é sábado. Final de semana no opero. Segunda-feira é feriado aqui no Brasil, mas no que é independência, né? 7 de setembro. Mas o mercado vai estar aberto. Eu vou operar normalmente, porque o mercado externo vai estar trabalhando no seu horário normal, né? Então vamos lá. Já está 10h45. Já estamos praticamente no meio do mês. Já deu mais que o meio do mês aqui, né? Daqui a pouco a gente já está um mês operando. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Sucesso a todos. Fiquem com Deus.